Em sua décima edição, a campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico faz parte do calendário anual de eventos do comitê. Em 2020, a campanha foi agraciada com o prêmio ANA da Agência Nacional de Águas, conquistando o primeiro lugar na categoria SINGRI, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No dia 3 de junho, data em que se comemora o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, serão realizadas atividades simultaneamente em quatro cidades da bacia, uma em cada região fisiográfica. São elas Felislândia, em Minas Gerais, no Alto São Francisco, Paratinga, na Bahia, na região do Médio São Francisco, Floresta, em Pernambuco, Submédio São Francisco, e São Brás, Alagoas, no Baixo São Francisco. Com o mote Velho Chico, Gentes, Tradições, Vidas, o tema deste ano põe o foco nos povos tradicionais da bacia do Velho Chico, a fim de valorizá-los e dar a eles a visibilidade que eles merecem. A bacia do Rio São Francisco apresenta um perfil populacional diverso, que trafega em uma linha de grandes contrastes, com áreas com elevados níveis de riqueza e densidade demográfica, enquanto outras localidades têm reduzido os níveis de renda. É nesse contexto que vivem os povos e comunidades tradicionais do Rio São Francisco, aqui pessoalmente representados, quilombolas, indígenas, comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, ribeirinhos, sertanejos, vazanteiros, catingueiros, geraizeiros, extrativistas, ciganos, povos de terreiros, entre outros. As comunidades tradicionais representam grande parte dos mais de 18 milhões de brasileiros inseridos na bacia do Velho Chico e, apesar da sua antiguidade e importância, ainda não existe uma quantificação precisa dessa população. Com esta campanha, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco se propõe a mobilizar a população do território, o meio político estadual e municipal, as companhias de saneamento, o setor produtivo em geral e a sociedade civil em torno da necessidade urgente de revitalização do Rio, dando para isso voz, agente do Rio. As obrigações em torno da recuperação do Rio São Francisco, um manancial de importância histórica, principalmente para o Nordeste brasileiro e fundamental para o abastecimento da população, devem novamente encampar políticas públicas, que envolvem o cuidado com a sua gente, as comunidades tradicionais que viveram dentro do processo histórico de condições de desigualdade, isolamento geográfico e cultural, tendo pouco acesso às políticas públicas de cunho universal. E para compor a Frente de Honra, convidamos José Maciel Nunes de Oliveira, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, deputado federal Paulo Guedes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Gestão e Revitalização do Rio São Francisco, deputado federal Pedro Campos, deputado federal Lucas Ramos, Cláudio Adhemar da Silva, coordenação da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco, Altino Rodrigues Neto, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco, Edinaldo de Castro Campos, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco. Registramos também a presença dos representantes dos povos tradicionais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Valdivino Rodrigues da Silva, representando os povos do fundo e fecho de pasto. Manuel Wilton dos Santos, representando o povo indígena. Chifronese Santos, representando o povo quilombola. Vilma Martins Veloso, representando os pescadores artesanais. Sandra Maria da Silva Andrade, representando o povo de terreiro. Aline Barbosa e Silva, representando o povo de fundo e fecho de pasto. José Wilhames Alves da Silva, representando o povo cigano. Neste momento, vamos assistir ao vídeo institucional do comitê. São Francisco, rio que é sinônimo de vida, que leva nas águas identidade e esperança, que rega sonhos. Milhões de pessoas, milhões de histórias em uma bacia hidrográfica que ocupa 8% do território brasileiro. Com um olhar voltado para esse gigante, ao mesmo tempo poderoso e frágil, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco se faz presente, diverso e atuante. Desde sua fundação, o comitê é integrado por membros do poder público, representantes da sociedade civil organizada e usuários de água. Uma diretoria colegiada, composta pelo presidente, vice-presidente, secretário e os quatro coordenadores das câmaras consultivas regionais, abrange também a diretoria executiva. Além deles, as câmaras técnicas, formadas por profissionais especializados, oferecem suporte para a tomada de decisões a partir de informações de cunho técnico e científico. Ao todo, são mais de uma centena de pessoas que representam todos os segmentos que interagem, dependem, impactam e são impactados pelas águas do Velho Chico. Mais do que a voz de quem vive do rio, a voz do próprio rio. Uma gestão descentralizada que trabalha essencialmente para a melhoria da quantidade e da qualidade das águas, preservando os mananciais e promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades. Assim, o comitê se mostra plural, mas ao mesmo tempo guiado por uma visão estratégica única, que busca desenvolver e implementar ações capazes de realizar profundas mudanças nas matrizes energética e agrícola da região, criar uma gestão hídrica coerente e unificada para toda a bacia e revitalizar os seus ecossistemas, especialmente o Cerrado e a Caatinga. Com vigência até 2025, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco existe para orientar a aplicação dos recursos obtidos por meio da cobrança pelo uso das águas. Desde janeiro de 2019, novos valores de cobrança foram adotados e o dinheiro arrecadado se transforma em ações estruturantes que buscam garantir a sustentabilidade da bacia. O plano ajuda a instituir também a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como objetivos obter verbas para recuperar e preservar as bacias hidrográficas brasileiras, estimular investimentos em despoluição, mostrar ao usuário o real valor da água e incentivar a adoção de tecnologias limpas e que reduzam o impacto nos recursos hídricos. A cobrança está na Lei das Águas e vem possibilitando o trabalho do Comitê desde 2013. Realizando projetos e ações que transformam a realidade do Velho Chico e a vida das pessoas, o Comitê vai além. O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco desenvolve e apoia projetos, eventos e ações divididos em eixos de atuação que organizam e ampliam o impacto do Comitê. Recuperação e conservação de nascentes, cursos d'água e todo o ecossistema que mantém o São Francisco vivo e saudável. Mais de 80 planos municipais de saneamento básico receberam apoio financeiro do Comitê para levar mais saúde, qualidade de vida e oportunidade para as pessoas. Uma iniciativa do Ministério Público da Bahia, em conjunto com outras entidades e financiada com recursos do Comitê que ajuda a prevenir situações de potenciais danos ao Rio. Conscientizar, celebrar e motivar. Esse é o espírito das ações que acontecem nas comemorações do dia 3 de junho, Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. Uma delas é a campanha Vire Carranca para Defender o Velho Chico, que inclui um grande esforço de comunicação para gerar sensação de pertencimento e envolvimento nas ações de preservação do rio. O Fórum Permanente das Instituições de Pesquisa e Ensino Superior da Bacia do Rio São Francisco e o CBHSF são responsáveis por este evento que reúne estudantes e pesquisadores de todo o Brasil. Dali surgem debates, trabalhos e propostas para o desenvolvimento de moradores e comunidades da bacia. Com quase 10 anos de história, o Festival de Cinema de Penedo tem entre suas atrações a mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. Arte, encantamento e conscientização para crianças e adultos. Debater a realidade dos rios, que fazem parte da bacia do Velho Chico, e pensar caminhos para suas comunidades. Os encontros definem, inclusive, as diretrizes de atuação do Comitê, junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Diversos outros eventos, como o Encontro de Pescadores, Encontro de Carrancas e Encontro dos Quilombolas, fazem parte dessa postura de dialogar e escutar. Com o apoio do Comitê, coordenação da Universidade Federal de Alagoas e participação de diversas instituições nacionais e internacionais, a expedição envolve 45 pesquisadores em uma embarcação totalmente equipada para captar dados sobre a saúde das águas, animais e vegetação, além de realizar ações de educação ambiental. Como São Francisco, tocamos vidas, enfrentamos desafios e seguimos em frente. Cuidar do Velho Chico é nossa missão, nossa vocação, nosso trabalho. Entender que as pessoas e o rio são parte de um mesmo caminho, e que cuidar do futuro de um é preservar a existência do outro. Em sequência, convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Maciel Oliveira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero saudar aqui a nossa frente de honra, o deputado Paulo Guedes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Velho Chico, o deputado Lucas Ramos, parceiro do comitê, já participou, enquanto parlamentar estadual, de diversas ações do comitê, e agora, como deputado federal, que bom revê-lo aqui nessa casa, Ednaldo Campos, nosso coordenador do Médio São Francisco, deputado Pedro Campos, parceiro, já estivemos com ele várias vezes nesse início de mandato, e em seu nome quero agradecer a todos que fazem o seu gabinete, por auxiliar para que esse evento acontecesse aqui, foram fundamentais, extremamente atenciosos para que isso ocorresse. Quero saudar o Cláudio Ademar, nosso coordenador da região do Submédio São Francisco, e Altino Rodrigues, nosso coordenador do Alto São Francisco, representando a diretoria colegiada do comitê. O Ilames, representando o povo cigano da Bacia de São Francisco, o Nelson Hilton Tuxá, representando os povos originários da Bacia, o Valdivino, representando também as comunidades de fundo e fecho de passo, assim como a nossa amiga lá do Oeste da Bahia, que tem passando momentos muito difíceis, deputados. Lá no Oeste da Bahia está acontecendo um massacre dos povos e comunidades tradicionais da nossa bacia. A disputa está sendo a mão armada. Quatro representantes de povos tradicionais foram atirados neles semana passada. E isso é muito grave. Nossa amiga Vilma, representando os pescadores artesanais da bacia, membro do comitê Chifronese, que representa o povo quilombola da bacia, a grande guerreira, essa mulher que vem lá de Sergipe, que é uma grande representante do povo quilombola, da nossa bacia tão importante do São Francisco, assim como Sandra, representou por durante muitos anos, hoje está aqui representando a comunidade povo de terreiro, que também é uma comunidade tradicional reconhecida por lei. Então, quero saudar a todos os jornalistas aqui, e agradecer por estar aqui mais uma vez, para que nós possamos anunciar como é que vai ser a campanha desse ano do Eu Viro Carranca. Vamos, Mara, me ajuda aí. Esse é um pouco do histórico da campanha, nós estamos fazendo dez anos de campanha, e lá atrás nós pensamos, porque o São Francisco vivia muito, todo mundo, eu amo o Velho Chico, eu amo o Velho Chico, mas, na hora de fazer alguma coisa, as pessoas esquecem de fazer. Então, nós pensamos, mas o dia, criar o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, o dia 3 de junho, o comitê definiu por que 3 de junho, e não porque no dia 4 de outubro, que comemora-se o dia do São Francisco, porque sempre acontecia, deputados, nessa semana de outubro, caíam em algum período eleitoral. Então, para não comprometer e dizer que o comitê tem partido A ou partido B, nós resolvemos trazer para junho, que também é na Semana Mundial do Meio Ambiente, para também trazer essa pauta. Então, nós precisávamos ter uma campanha que ligasse todo mundo, não era uma campanha contra ninguém, é uma campanha que une todos em favor da causa do Velho Chico. E por isso que o primeiro mote da campanha foi eu vir o carranca para defender o Velho Chico. E ela pegou, a gente tem todo mundo, eu tenho um tema e tudo, mas a gente sempre coloca eu vir o carranca para defender o Velho Chico, porque é um símbolo de resistência do Rio São Francisco. Então, a carranca nos mostra como esses defensores. Então, nós tivemos, em 2015, Somos Todos Chico também, em várias outras cidades, pode passar, Mara. Em 2016, esgoto zero, tratando da questão do esgotamento sanitário, que é muito grave na bacia de São Francisco, é algo que a gente precisa do apoio do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar, dos municípios, para que nós possamos ter saneamento zero na bacia de São Francisco. Isso também é uma pauta sempre atual. Em 2017, tivemos a preservação do Cerrado e da Caatinga, porque são biomas que não são protegidos por lei. Tem outros biomas que estão, tem uma proteção constitucional ainda maior, mas o Cerrado e a Caatinga, que estão na bacia de São Francisco, predominantemente, eles não tinham essa preservação tão importante. Em 2018, nós vimos, Eu Amo o Velho Chico, tornando essa questão da identidade, da população, do amor, e pela causa, e pelo nosso Rio São Francisco. Em 2019, teve o Sou Mais Velho Chico, mostrando várias ações e defesas também, nós começamos a discutir os assuntos atuais, nós começamos a ter mais ações nas bacias, e todos esses anos, nós sempre escolhemos quatro cidades para sediar, mas tem várias outras cidades que fazem ações de defesa do Velho Chico. E a intenção do comitê foi essa, o comitê vai fazer uma parte, mas cada um, cada instituição que se sente representada, hoje é o dia 3 de dia, vamos discutir, vamos falar sobre o Velho Chico. Pode passar? Obrigado. Em 2020, nós estávamos na pandemia, tivemos aquela situação, discutimos o Velho Chico vivo, foi bem diferente, mas conseguimos fazer de uma forma, através das redes sociais, através da internet, fazer uma campanha bastante diferente, e foi nesse ano que nós inscrevemos esse aí no Prêmio ANA, da Agência Nacional de Águas, e nós recebemos o primeiro lugar. 2021 é Velho Chico para todos, que foram ações relacionadas, aconteceram diversas, em diversos municípios da Bacia, eu participei de alguns, Cláudio aqui fez, lá na região do Submédio, ações muito importantes, assim como Altino no Alto, Edinaldo, que sempre mobiliza mais de uma cidade também, no Baixo São Francisco, ou seja, foi muito importante. Os Velhos Chico são muitos, e esse ano nós trazemos algo diferente, trazemos algo para nós começarmos a pensar, pode passar, Mara, na valorização dos nossos povos, que são os povos da Bacia do São Francisco, são essas comunidades aqui que fiz questão de trazer alguns representantes, para poder homenageá-los, porque não adianta a gente falar em defesa do Velho Chico sem falar na defesa do povo do Velho Chico, da sobrevivência dessa população que está sendo ameaçada, a população lá na Foz do Rio São Francisco, em Sergipe, que está sendo dizimada lá, aquela população quilombola, inclusive proibida de chegar com suas canoas em propriedades, porque estão cada vez mais avançando. Então, esse ano é um ano de valorizar, então, todo ano a gente faz todo o espaço, com distribuição de camiseta, com esses temas importantes, voltado a cada região, trazendo a imprensa, trazendo a comunidade, para discutirmos o dia em defesa do Rio São Francisco. Nesse dia a gente discute os pontos importantes, a valorização, esse ano nós vamos falar da valorização dos povos da Bacia, mas a gente discute vários outros pontos, que daqui a pouco eu também vou falar um pouco. aí são algumas fotos. Atualmente, o comitê desenvolve a campanha, isso pouco eu falei, e a reestruturação da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela foi ultimamente desmascarada, então, nós tivemos um desmonte da política nacional, principalmente no que se refere ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E isso eu vou falar e vou pedir muito apoio da Frente Parlamentar. Nós tivemos agora o novo governo recompondo o Conama, reestruturando o Conama, mas nós precisamos muito que isso aconteça no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque ele foi reformulado, e, para vocês terem uma ideia, só tem um representante de comitê de bacia do país, que é o São Francisco, mas não tem, por exemplo, representante de comitês estaduais. São quase 300 comitês de bacias. Nós temos, por exemplo, um representante de organização não governamental para o país inteiro. Então, fica completamente inviável essa discussão. Então, nós temos o setor produtivo lá, nós temos o governo federal em peso lá no Conselho Nacional, mas, quando você vai na paridade para disputar qualquer coisa, o governo federal ganharia, não precisaria nem contar voto, porque ele é maioria no Conselho Nacional. Então, nós precisamos que respeitem, no mínimo, a paridade no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E cuidar dos povos é preservar o rio, aquilo que eu falei. E preservar o rio é cuidar dos povos. Hoje, nesse contexto, o rio São Francisco continua sendo um eixo de esperança para o nosso país. Nós somos mais de 18 milhões de habitantes. Isso era o último censo, 2010, 18 milhões. Agora, com a atualização, com certeza vai passar de 20 milhões. Então, nós precisamos que esse povo dessa bacia seja olhado de uma forma diferenciada. Nós não somos um rio qualquer. Esse é o maior rio inteiramente brasileiro. Pode passar, porque isso daí eu vou falar daqui a pouco. Essa é a proposta criativa da campanha. Todo ano nós pensamos em algo relacionado à bacia, algo que tem uma identidade local. E nós convocamos essa coletiva de imprensa aqui para exatamente trazer os deputados e ter esse apoio, principalmente da frente parlamentar, nesse ano, na nossa campanha. Então, como o cerimonial já falou, no dia 3 de junho será marcado por atividades presenciais nas cidades já terminadas pelo comitê, já escolhidas em várias regiões da bacia. E ela continua de forma virtual o ano inteiro, porque todo ano as pessoas continuam, pode passar, apresentando a hashtag viricarranca, e nós continuamos a falar sobre isso. E o Velho Chico é muito mais do que um veio de água, a inspiração de tradições. É berço de comunidade, nascedor de sonhos lá e de povos inteiros, gerazeiros, varanteiros, vazanteiros, quilombolas, comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, ribeirinhos, sertanejos, catingueiros, povos originários e muitos outros têm um rio correndo em suas veias. A identidade do São Francisco se estremeia com as deles em um novelo multicolorido, onde a cultura, o trabalho, a vida se encontra e se confunde e se complementam. Rio de muitas faces, gente de um rio só. Falar do Velho Chico em suas gentes é falar de pertencimento, de diversidade, de um cuidado para que se preserve o rio para meio do cuidado com as pessoas e vice-versa. Conhecer para entender, entender para admirar, admirar para proteger, valorizar e respeitar, cuidar de gentes, tradições e vidas que banham a imensidão do nosso Velho Chico. Cuidar dos povos para preservar o rio. É preservar o rio para cuidar dos povos. O nosso símbolo do São Francisco, que é a carranca, que é também o símbolo da campanha, ela é relacionada com esculturas típicas das embarcações que navegavam o rio São Francisco e até hoje navegam. E eles colocavam, como vocês sabem da história, ela na proa para afastar os maus espíritos. Então, os pescadores usavam muito as carrancas. E até hoje, você vai nas casas das pessoas, você encontra na entrada da casa uma carranca, como símbolo também de proteção desse povo, que tem tanta fé. Pode passar, por favor. Aí, logo, veio todo esse trabalho que o pessoal viu, vendo essa questão desse trabalho muito relacionado à cultura sertaneja, do sertão em si. Então, a valorização disso. Então, a arte, a logo veio disso, do velho, os gentes, tem aqueles pontinhos. Pode passar. E as cores também. E o velho Chico, gentes, tradições e vidas. Esse é o logo principal da nossa campanha. Cuidar dos povos é preservar o rio. Preservar o rio é cuidar dos povos. Velho Chico, gentes, tradições e vidas. Vire carranca. As cores, que são utilizadas em vários materiais. Pode passar. Aí, nós vamos ter a carranca e vamos ter o hashtag sou quilombola, sou velho Chico, sou pescador, sou velho Chico, sou povo de terreiro, sou velho Chico, sou vazanteiro, sou velho Chico, sou povo cigano, sou velho Chico. Ou seja, cada um vai ter o hashtag para se identificar como povo do velho Chico também. Pode passar. Aí, a ilustração, não é? O povo indígena, povo de terreiro, pode passar. Fundo e fecho de pasto, que é uma comunidade tradicional muito da Bahia. Aí tem lá os catingueiros, ciganos, pescador, vaqueiros, gerazeiros, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas. Ou seja, a diversidade. Aí, nós vamos ter o manual de divulgação físico, que os senhores estão recebendo hoje, não é, Mário? Aí, nas pastas. Vai ter o cartaz também. Aí, nós vamos ter os estandes, cada cidade vai receber toda uma estrutura para montar, vai ter os painéis fotográficos, as exposições que nós vamos colocar lá, e sempre onde tem os eventos. Pode passar. Aí também vai ter aqueles adesivos. As máscaras, que as crianças adoram. Vocês viram aí nos vídeos, no vídeo institucional, as crianças adoram essas máscaras para trabalho de educação ambiental, literalmente virando carranca. Aí, a camiseta, o boné. Aí, nós vamos ter o material de divulgação online para quem quiser replicar. A gente tem vários municípios que replicaram também. No Instagram, instituições que podem colocar a sua logo, como Virando Carranca. e os esportes, o jingle, podcast, concurso de redação, o site, nós temos um site só, exclusivo para a campanha, viricarranca.com.br. Todo esse material a gente vai disponibilizar para vocês. Pode passar, Mara? Aí, aí é os esportes, né? Nós temos os jingles e os esportes. Já está disponível? Está aí? Clique aí um só para o pessoal ver. O Velho Chico é fonte abundante de gentes, tradições e vidas. Aqui vivem geraizeiros, vazanteiros, quilombolas, comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, ribeirinhos, sertanejos, catingueiros, povos originários e muito mais. Cuidar dos povos é preservar o rio. Preservar o rio é cuidar dos povos. Uma iniciativa, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Rio que é feito de água, de povos e sonhos mil. Rio de diversidade, Velho Chico, tu és o Brasil. Gentes, tradições e vidas, navegando no mesmo leito. São povos que são São Francisco, orgulho que bate no peito. São Francisco e suas gentes, riqueza que eu nunca vi. Quem cuida desses povos todos, cuida do rio que corre aqui. São Francisco e suas gentes, riqueza que eu nunca vi. Quem cuida desses povos todos, cuida do rio que corre aqui. Gentes, tradições e vidas. Gentes, tradições e vidas. Gentes, tradições e vidas. Gentes, tradições e vidas. Gentes, 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 nós vamos ter sempre, sempre tem esse totem aí, o pessoal gosta de fazer, é algo instagramável, o pessoal gosta de tirar foto, lá tem os mapas, tem, como eu falei, as exposições, ou seja, isso são os eventos que acontecem lá, em cada região. Não, pode passar. Isso é o nosso breve apresentação da campanha deste ano. Mas também é importante destacar o que o comitê tem feito ao longo dos seus anos para valorizar e para visualizar os povos e comunidades tradicionais na bacia. Nós somos o único comitê em que temos uma Câmara Técnica de Povos e Comunidades Tradicionais no nosso país. Inclusive, a maioria está aqui, boa parte dos representantes dos povos estão na Câmara Técnica para discutir estratégias, soluções. Nós somos um comitê em que levamos água, deputado Pedro Campos, lá para o povo Pancará, em Pernambuco, uma comunidade ribeirinha, praticamente, que vivem a seis quilômetros da barragem de Itaparica, que não tinha água para beber. E a cacique ficava dividindo o carro-pipa com água, distribuindo ali. Nós fomos ao comitê, que, há duas semanas atrás, entregamos a maior obra de saneamento e de abastecimento de uma comunidade indígena do país, que foi a comunidade indígena do povo Cariri Xocó, em Alagoas. Então, fomos também, aqui fizemos a estrada de resina, e nós vamos fazer o sistema de abastecimento d'água lá do povo resina, em Sergipe, entre vários outros projetos voltados às comunidades, que o comitê faz, desde projetos de valorização hidroambiental, de recuperação, como recuperação das áreas de territórios sagrados, cercamentos, entre outros. Nós precisamos chamar a atenção nessa campanha para realizar esses aspectos institucionais importantes, como eu falei, por exemplo, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós precisamos fazer com que nós tenhamos, aqui eu clamo os deputados, e aqui eu começo a fazer as reivindicações, claro que nós vamos fazer no longo, que a nossa ministra Marina Silva, ela possa ter um olhar para a questão das águas. Antes nós tínhamos uma Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, o qual, por exemplo, a Agência Nacional de Águas era subordinada, isso era muito importante. Nós temos uma Secretaria Nacional voltada às águas, porque a água não é só questão de desenvolvimento, a água precisa ser uma questão de preservação e conservação. E a volta da Agência Nacional de Águas para o Ministério do Meio Ambiente, isso foi já extremamente positivo. Mas nós precisamos que nós tenhamos nessa agenda, dessa cobrança, para que tenhamos uma temática da água dentro do Ministério do Meio Ambiente, através de uma Secretaria Nacional, considerando a água como um elemento estratégico para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Também nós precisamos... a questão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que eu falei aqui. Precisamos apelar também para a consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Se o Comitê de São Francisco consegue fazer muita coisa, nós precisamos que outros comitês sejam criados, que outros comitês sejam valorizados, que sejam implementadas a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, para que nós possamos fazer com que tudo isso que está rodando na bacia de São Francisco aconteça. A semana passada, nós lançamos um chamamento público para saneamento ambiental na bacia. Serão mais de 70 milhões investidos com recurso próprio, deputado, com recursos de cobrança para saneamento. Nós fizemos um chamamento público para saneamento rural na bacia, onde nós incluímos a obrigatoriedade de ter projetos para povos e comunidades tradicionais. E nós já selecionamos 12 projetos de saneamento rural que já vão começar a ser executados. Nós precisamos que a frente parlamentar, que é algo que nós estamos muito felizes, e eu gostaria, como presidente desse comitê, de externar isso. Porque quantas vezes nós víamos aqui no Congresso Nacional, ficava batendo a porta dos parlamentares, pedindo ajuda, apoio, socorro para a defesa do velho Chico. Nós aqui ficamos correndo atrás para, por exemplo, o ano passado, que não passasse ao PL 4546, que é um desmonte da política de recursos hídricos. E nós queremos que esse PL seja retirado de pauta, porque ele desfaz tudo o que nós conquistamos, a política descentralizada, participativa da gestão das águas. Nós precisamos que ele saia do Congresso Nacional, e isso é muito importante. Mas a frente parlamentar é algo que nos traz muita esperança para nós, ribeirinhos, e o povo do São Francisco. Porque nós vamos ter, com a frente parlamentar, pautas, deputado Paulo Guedes, permanentes aqui no Congresso, para defender o nosso povo. Para pautas junto aos ministérios, para que nós possamos buscar a indução de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dessa população ribeirinha que tanto sofre. Nós precisamos, com essa união desses deputados que estão aqui, dos outros que vão compor a frente parlamentar, e aí o deputado Pedro Campos já sabe, nós precisamos retomar o programa de revitalização da Bacia do São Francisco, que nós discutimos lá atrás, que nós começamos, que nós vimos a possibilidade de recursos junto às multas, conversão de multas do Ibama. Nós precisamos fazer com que o Ministério do Meio Ambiente, o próprio governo federal, volte a essa decisão, que é extremamente importante, assim como a construção, que, inclusive, é uma determinação do próprio Tribunal de Contas da União, que o Comitê de São Francisco faça parte do Comitê Gestor da Revitalização e do Comitê também da Transposição, porque nós precisamos voltar, porque agora, aquela grande família do São Francisco, eles fazem parte da grande família, o povo da transposição. Se não tiver água na Calha do São Francisco, não vai ter água para eles. E eles fazem parte da grande bacia estendida do São Francisco, e precisam participar, e precisam contribuir, e precisam levantar essa bandeira do São Francisco, que essa bandeira não é só dos seis estados e do Distrito Federal, ela agora se estende para Paraíba, para Rio Grande do Norte, para Ceará, por conta do programa da transposição. E nós precisamos fazer com que haja um planejamento sério com relação à questão da transposição, haja uma gestão eficiente. E, por fim, eu quero assegurar, pedir, cobrar, a participação do Comitê de São Francisco também, lá no Fundo de Compensação Ambiental, de criado em decorrência da privatização da Eletrobras, porque prevê o repasse de 350 milhões por ano para a revitalização, mas até agora nós não sabemos, isso foi criado no final do ano passado, até agora não está claro para onde esse dinheiro vai, quem vai decidir sobre esse recurso, e os povos da bacia precisam desse recurso. Nós precisamos nos unir com o governo federal, com os governos estaduais, com os municipais, e, principalmente, com essa frente parlamentar que chega hoje com esse anúncio para nos alegrar muito mais, porque o comitê está lá na base, fazendo a articulação institucional dos povos da bacia, e a frente fará a articulação política aqui. Muito obrigado a todos, daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas. Nesse momento, convidamos o deputado Paulo Guedes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Rio São Francisco, para o uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudar aqui o presidente Maciel, em seu nome, cumprimentar todos os demais integrantes do Comitê de Bacias do Rio São Francisco, cumprimentar aqui todos os representantes de comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, os geraizeiros, vazanteiros, saudar aqui meu amigo Aguimar do Quilombo, lá de Pedras de Maria da Cruz, o prefeito Max de Serra Novos, Marcelo do Riacho, aos meus irmãos indígenas, aos ciganos, enfim, a todas as comunidades aqui. Eu quero também saudar de forma muito especial os meus colegas deputados, o deputado Lucas e o deputado Pedro Campos. E eu inicio aqui falando para vocês o seguinte, o assunto principal do Comitê de Bacias é a revitalização. E a nossa frente também será uma frente com muito vigor e com muita renovação, com muita vontade de fazer com que as coisas aconteçam de fato. Eu vou assumir a frente, mas já vou propor aqui ao Pedro, ao Lucas, que a gente também renove a frente todos os anos. Portanto, eu quero presidir o primeiro ano, depois vai ser o Pedro, depois vai ser o Lucas, uma revitalização também de forças e energias políticas para que a gente possa estar sempre com muita vontade. Porque, às vezes, você fica dois, três, quatro anos e aquilo acomoda. Então, eu acho que nós temos que ter uma frente parlamentar que vai somar forças com o Comitê de Bacias. E, juntos, nós vamos ter força política suficiente para poder cobrar ações efetivas do governo. E tem uma série de políticas que a gente pode implementar, tem uma série de projetos que precisam ser encarados com muito mais vontade política. E todos eles vêm de encontro o que todos nós esperamos. O Rio São Francisco e toda a sua bacia tem um potencial imenso para cuidar melhor do seu povo, para produzir, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar oportunidades. Mas, para isso, nós temos que fazer o dever de casa. E o dever de casa é salvar o rio, é fazer as políticas públicas acontecerem na revitalização, na preservação, no saneamento, na geração de oportunidades para quem vive do rio, para os pescadores, para os ribeirinhos, enfim, para todo mundo. E, para isso, nós temos que pegar os bons projetos, as boas ideias que vimos aqui hoje, torná-las realidade. E é por isso que eu quero colocar à disposição de vocês que a nossa frente parlamentar, ela vem de forma diferenciada, o Pedro propôs para nós, um belíssimo estatuto, onde nós vamos ter um representante em cada estado, um deputado que vai falar em cada estado pela frente parlamentar. depois nós vamos fazer uma... Já tem um movimento, não é, Pedro? Para a gente conversar com o Senado, para trazer também os senadores para a frente parlamentar, para que a gente possa fazer, criar um plano de desenvolvimento da bacia do Rio São Francisco, melhorando a qualidade da água do rio, renovando e preservando as nossas nascentes, os nossos maneciais. tem tanta coisa bonita para se ver. E muita coisa as pessoas nem sabem que tem. Essa riqueza cultural, natural que é o Rio São Francisco. Eu quero, inclusive, convidar ainda quem não conhece para conhecer o maior... Não sei se vocês já viram falar do Pandeiros. O pessoal da bacia, com certeza já, mas tem muita gente aqui que não conhece ainda, que é um anancial, um negócio extraordinário o Pântaro do Pandeiros, que é um dos... O maior nascedor de repovoamento do Rio São Francisco, está em Januária. Vocês precisam conhecer também as belezas naturais que estão no entorno, como o Parque Nacional, Cavernas do Peruassu e tantas outras belezas naturais e culturais. Nós vamos lutar esse ano, Pedro, e é um dos movimentos que nós vamos puxar dentro da frente parlamentar, é o reconhecimento desse Parque Nacional do Vale do Peruassu como patrimônio cultural, cultural e natural da humanidade. Nós vamos propor umas expedições, e o presidente, para a gente fazer juntos, depois nós queremos ter acesso ao calendário das ações do comitê, para a gente somar forças nesse sentido, garantindo a força política necessária para que a gente possa sensibilizar o governo e o Congresso e ter recursos para que a gente possa tocar todos esses projetos de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa bacia. Se fala muito, o mundo inteiro quer comprar produtos do Brasil, quer comprar produtos saudáveis, e todo mundo quer preservar a Amazônia. Todos nós estamos nesse sentimento de preservação da Amazônia. O Rio São Francisco pode colaborar, a bacia do Rio São Francisco pode colaborar muito com isso, porque nós podemos produzir três vezes mais o que produzimos sem precisar desmatar uma árvore, nem lá, nem aqui, sabendo utilizar de forma correta os nossos recursos. Para isso, nós temos que melhorar o que o Rio mais tem para oferecer, melhorar, recuperar, fortalecer o nosso rio, fazer com que a gente produza mais água, nós temos condição de recuperar todas essas nascentes que foram perdidas pela destruição das nossas matas ciliares, recuperando o fôlego do rio. Se a gente recuperar essa estrutura, se a gente melhorar o sistema de todo esse manejo que precisa ser feito, nós vamos ter mais água. Se a gente tiver mais água, nós vamos ter condição de ter mais hortógrafo, de ter mais produção, de ter mais vida, de ter mais peixe. Enfim, por isso, eu quero finalizar aqui dizendo que eu, o Lucas, o Pedro e todos da Frente Parlamentar vamos estar presentes também nessa campanha, vamos virar parlamentares, vamos virar carrancas também para fazer a defesa aqui no Congresso para que a gente possa garantir os recursos necessários e a força política necessária para ver os projetos saírem do papel. Muito obrigado a todos, parabéns, presidente, parabéns a todos vocês. Convido agora o deputado federal Pedro Campos, vice-coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Rio São Francisco. Boa tarde a todas e todos, cumprimentar especialmente todos vocês que representam os povos que fazem parte da bacia do Rio São Francisco, esses 20 milhões de brasileiros e brasileiras que muitas vezes dependem do Rio para continuar existindo, continuar vivendo. Cumprimentar e parabenizar o presidente da bacia do São Francisco, do comitê de bacia do São Francisco, Maciel, pela condução tanto do comitê como desse evento no dia de hoje. E saudar os colegas parlamentares, Lucas Ramos do meu estado, de Petrolina, as margens do São Francisco e também o deputado Paulo Guedes, o Paulo Guedes do bem, não é, Paulo Guedes? Que também representa os povos, também representa os povos do Rio São Francisco, porque ele também, além de deputado, é indígena e ribeirinho, então, eu tenho certeza que a frente está muito bem conduzida pelo deputado Paulo Guedes. Trazer apenas algumas pequenas considerações em relação a esse momento importante de integração do Comitê da Bacia do São Francisco, do movimento do Vire e Carranca para defender o Velho Chico e dos trabalhos da Frente Parlamentar em defesa do Rio São Francisco. Assim como o comitê faz na campanha desse ano, a Frente Parlamentar inicia o trabalho dessa legislatura com um foco muito grande em povos e democracia. É o primeiro dos pilares que a Frente vai trabalhar na defesa do Rio São Francisco. Porque entende que a água do Rio São Francisco, que entende que a própria bacia do Rio São Francisco deve ser gerida com o olhar daqueles que vivem nela e que dependem dela para viver. E, de maneira muito objetiva, é preciso aprofundar os instrumentos da democracia nas decisões que são tomadas em torno do Rio, principalmente vivendo esse desafio da transposição do Rio São Francisco, que é um rio que eu gosto de brincar, que corre do jeito que o homem quer. Então, a gente precisa ter a participação e a decisão daqueles que vivem no Rio São Francisco e deles dependem das decisões que são tomadas em relação ao próprio rio, em relação à nossa transposição do Rio São Francisco. Por isso, em coordenação com o Comitê da Bacia do São Francisco, estamos solicitando ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Governo Federal, que seja recriado o Conselho Gestor do Programa de Integração do São Francisco, para debater não apenas a gestão e a operação, mas também os investimentos que ainda precisam ser feitos. Nós sabemos que ainda hoje as margens da transposição do Rio São Francisco, assim como as margens do São Francisco, existem povos que estão esperando a chegada da água, vendo a água passar e sem ter a oportunidade de ter água nas suas torneiras. Graças a Deus, muitos investimentos vêm sendo feitos. Essa semana, eu estarei lá no município de Sertânia, na comunidade de Rio da Barra, onde foi implantado um sistema a partir da transposição do Rio São Francisco para aquela comunidade, mas imagine que já há alguns anos a água passava ali na porta e o povo não tinha a oportunidade de acessar aquele recurso. Então, a gente vai começar as discussões pelo mesmo caminho da campanha, com povos e democracia, mais participação e olhar para aquelas pessoas que dependem do Rio. Vamos avançar também com a temática de meio ambiente e de saneamento. Hoje, 40% das pessoas que vivem na Bacia do São Francisco ainda não têm acesso ao esgotamento sanitário. Isso faz com que quase, e eu sou engenheiro civil de formação e muito curioso em relação a essas questões, é praticamente uma transposição do Rio São Francisco que é jogada dentro do Rio de esgoto não tratado. Então, a vazão que hoje vai para o Rio de esgoto não tratado é praticamente a mesma vazão que é retirada pela transposição. E isso é preciso ser visto para além da saúde do Rio, a saúde dessas pessoas, dessas pessoas que estão lá hoje dependendo desses investimentos para ter a sua dignidade e ter o acesso ao saneamento básico. E um último ponto que vai ser pilar também da atuação da frente é o desenvolvimento econômico. Isso já foi dito, já foi trazido também as oportunidades de ter um desenvolvimento econômico sustentável dentro da atuação da bacia do São Francisco e eu acredito que em relação a esse ponto é preciso a gente discutir o papel da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco a Codevast como indutora planejadora e indutora do desenvolvimento no Vale de São Francisco. Diversos projetos estruturais que foram tocados durante anos pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco precisam voltar à ordem do dia, precisam voltar à pauta e a gente poder ver a nossa Codevast tratando de grandes projetos como o trator da transposição, como o trator lá atrás dos estudos de ampliar a navegabilidade do Rio São Francisco, voltar a discutir esses temas fundamentais. E para tudo isso, Paulo Guedes, a gente vai precisar, assim como o nome não deixa mentir, a gente vai precisar de recursos. Nada disso que é pensado, que é sonhado, que é falado é possível ser implantado se não tiver os recursos necessários. E várias oportunidades surgem, uma delas foi tratada aqui em relação à questão da Eletrobras, é preciso que o acordo seja cumprido dos investimentos, inclusive que sejam ampliados esses investimentos e tenha participação popular na decisão de onde esses investimentos vão ser aplicados, as oportunidades da reversão das multas também, que são fundamentais, e a garantia da cobrança da outorga dos recursos na bacia para que possa financiar atividades como essas. E a gente também vai estar com um olhar muito especial para essa questão da garantia dos recursos e que sejam pensados essas finalidades. E também um ponto importante nessa garantia dos recursos, a gente viu com todo aquele desastre que aconteceu em Brumadinho, para além das vidas que foram tiradas, o impacto na vida daquelas pessoas pela destruição do rio, dos ecossistemas, e a gente viu depois ser feito um acordo que olhou muito pouco para os povos que vivem do rio e que olhou muito pouco para a revitalização do rio São Francisco. Então, a gente precisa ter também esse instrumento da frente parlamentar para levantar a voz junto com o comitê de bacia, junto com os povos, quando for necessário dizer que essas ações de reparação precisam olhar sim para os povos do São Francisco e para a revitalização e para tudo isso a gente vai virar carranca junto com vocês para defender o velho Chico também. Convidamos agora o deputado federal Lucas Ramos, membro da frente parlamentar em defesa do rio São Francisco. Felizes os povos que são banhados pelo velho Chico. Eu acho que esse é um sentimento que está presente em cada um de nós, mesmo aqueles que não vivem ou não nasceram em cidades ribeirinhas, mas que, de alguma forma, recebem as bênçãos do velho Chico. Seja a partir da integração de bacias, do programa mais importante de infraestrutura hídrica e de segurança no abastecimento, que é a integração nacional, a transposição do rio São Francisco, levando esperança para centenas de milhares de famílias desassistidas desse bem tão precioso que é a água. Seja para o consumo humano, seja para a higiene pessoal, para a cozinha doméstica, todos eles, ou melhor, todos nós dependemos da água em algum momento das nossas vidas e ver, então, o velho Chico alcançar estados que sequer faziam parte da bacia hidrográfica e que hoje compõem, inclusive, na representação dessa frente parlamentar, os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a partir dessa obra que foi idealizada, executada pelo nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e que transforma a realidade de muita gente. Transformou o agreste pernambucano, por exemplo, e que já recebe a água do São Francisco nas cidades de São Caetano. E, muito em breve, a partir da conclusão da doutora e do ramal do agreste, nós vamos ter a segurança hídrica naquela região que, em Pernambuco, tem a maior concentração populacional e a menor oferta hídrica, levando prejuízo, não só financeiro, econômico, mas, muitas vezes, psicológico também. E é exatamente nesse sentido que eu inicio as minhas palavras falando de dois episódios que trouxeram para nós um debate extremamente responsável e que colocou luz no debate acelerado de proteção do nosso rio. Quem aqui esqueceu de Mariana? Quem aqui esqueceu de Brunadinho? Aquelas famílias que estão ali dependendo da pesca, da agricultura, da produção agrícola, do rio Paraupeba ou do rio Doce, não esquecem nenhum dia. E, para nós, ficou muito claro, diante do risco, deputado Paulo Guedes, você que coordena a frente sabe da importância que é a proteção dos nossos mananciais, a revitalização das nossas nascentes, você sabe o quanto nós cobramos a responsabilização da Samarco, da Vale do Rio Doce, para que aquele rejeito de minérios não alcançassem os rios que abastecem e que formam a vida do São Francisco. Não só da qualidade da água, mas também dos animais que estão aí hoje, diante de tantas investidas da ciência, na pesquisa para saber a qualidade da água e também da saudabilidade dos peixes, da gente ainda ter, em épocas de fortes chuvas no norte de Minas Gerais, aquela expectativa e o medo de que aquele rejeito vai atravessar aquela barragem de Três Marias. A gente vive com medo, presidente Paulo Guedes. A gente vive preocupado com a saúde do rio que, para muitos, e durante muito tempo, passava pela revitalização da mata ciliar apenas no discurso ou no repovoamento de peixes, de espécies nativas e que, durante anos, a gente viu a Codevasf se debruçar apenas, se limitando apenas a essas ações. E nós sabemos que revitalização é muito mais do que isso. é a conscientização. E é aí que eu vejo o papel indispensável do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco aqui, presidida pelo companheiro Maciel, que esteve comigo em todas as lutas, desde que inventaram aqui no Congresso Nacional, no plenário, Ulisses Guimarães, tentaram colocar em pauta a privatização da Chesf e, consequentemente, a privatização do Rio São Francisco. Logo depois daquele episódio do afastamento da presidente Dilma, veio Temer, ex-presidente dessa casa e inaugurou um tempo de trevas para nós. E eu, como coordenador da primeira frente parlamentar em defesa do Rio e em defesa da companhia hidrelétrica que leva o Rio até no nome, eu tive a oportunidade de visitar todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, porque lá o abastecimento é garantido pela Eletronorte. E foi ao lado de companheiros como o Wilton Tuxá, como os povos, Trucar, lá do meu sertão pernambucano, da minha história, da minha família, que faz parte do meu sangue, dentre tantos outros companheiros que, ao lado dos indígenas, dos povos tradicionais, de quilombolas, de pescadores artesanais, discutíamos o uso múltiplo de suas águas. e esse é o mais importante. A preservação do Rio São Francisco passa pela responsabilidade de a gente promover saneamento, de a gente tratar a água e, sobretudo, tratar o esgoto antes que volte para os nossos mananciais. Precisamos colocar luz no debate da responsabilização do uso democrático universal da água do São Francisco sem haver prejuízo e a ANA tem um papel fundamental nisso, que é a regulamentação das outorgas. De a gente ter as nossas barragens como Sobradinho na Bahia, a regulação do nível de água, da oferta desse bem tão precioso para abastecer perímetros públicos irrigados, como lá em Petrolina, o projeto Nilo Coelho. Dentre tantas outras oportunidades que leva à água do Rio São Francisco, trazendo para nós a esperança do emprego, da renda e do desenvolvimento. É para nós a mola propulsora e por isso será a prioridade absoluta minha e de todos esses companheiros liderados pelo presidente Paulo Guedes e que tem ainda, posso aqui já dizer, com esse quórum que a gente abre com as assinaturas coletadas de apoiamento e com esse conjunto de parlamentares escolhermos Pedro Campos para ser o relator dessa frente. E os trabalhos seguirão fazendo subcoordenadorias a partir de cada um dos estados que são beneficiados na discussão. E exatamente de Pernambuco que eu vou carregar no peito, na alma e que eu vou enfrentar virando carranca e defendendo os interesses dessa população. Muito obrigado. E eu tenho certeza de que esse parlamento não vai se curvar. Vamos assistir agora ao vídeo da Frente Parlamentar em Defesa do Rio São Francisco. Rio São Francisco na língua dos índios que historicamente habitam as suas margens ou Pará o Rio Mar. Graças a sua vastidão é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. O Rio da Integração Nacional possui importância que ultrapassa o abastecimento de água das regiões Nordeste e Sudeste pois traz não somente para os mais de 14 milhões de habitantes de sua bacia mas para todo o país um grandioso valor econômico essencial para o desenvolvimento social, financeiro e cultural sendo o maior responsável pela prosperidade das áreas que abramos. Ao longo de sua extensão de 641 mil quilômetros quadrados o Velho Chico apelido dado ao rio pelo povo sertanejo que vê nele o grande propulsor do desenvolvimento vida e riqueza leva água para abastecimento humano projetos de irrigação e geração de energia elétrica. Por outro lado o rio sofre com a poluição o assoreamento e a degradação. o rio São Francisco está doente e pede socorro para continuar levando vida e desenvolvimento por onde passa. Vamos abrir a palavra para que os jornalistas possam fazer suas perguntas à mesa e aos representantes dos povos também. podem se dirigir ao microfone. Pode virar. É mais que melhor daí. Boa tarde a todos. Maicon Costa do Estado de Minas. eu queria saber de qualquer um dos parlamentares deixo aberto para quem quiser responder sobre quais serão os próximos passos da frente parlamentar quais os pontos de atenção principais e se tem datas para essas ações que vocês vão trazer para a gente. Obrigado. o primeiro passo é a instalação. A gente já colheu todas as assinaturas e hoje nós estamos definindo a data da instalação da frente que deve ser provavelmente no dia 5 ou no dia 7 de junho na semana do meio ambiente. nós estamos juntando uma série de ideias e projetos que vêm dos parlamentares de cada estado para que a gente possa criar um plano de desenvolvimento. E dentro desse plano de desenvolvimento há toda uma série de ideias. O Pedro daqui a pouco vai colocar as demandas ele e o Lucas mais do Nordeste eu falo um pouco mais de Minas Gerais aqui. a gente tem, por exemplo, o sonho de trazer de volta a navegação para o rio. Mas, para o rio voltar a ser navegável precisa de investimentos. Principalmente os investimentos para garantir que temos mais água e que no período de seca o leito do rio possa suportar a navegação. Ou seja, hoje não tem a hidrovia porque o assoreamento impediu, por exemplo, para a navegação. E isso pode trazer muito desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento precisa caminhar com o que pensa toda a população. Não é só o que um segmento quer. Então, a gente tem que ouvir todos os segmentos. Ouvir quem quer investir, porque nós temos uma hidrovia, por exemplo, que sai de Pirapora à Petrolina com 1.400 quilômetros, poder agregar muito valor, melhorar a vida do povo ribeirinho, gerando emprego, renda e oportunidades. Mas, para ter de volta a hidrovia, você precisa fazer uma série de investimentos, de obras, inclusive de barramentos em alguns afluentes, não no Rio São Francisco, mas em alguns afluentes, que tem os projetos, a Codevassa tem projetos, e alguns afluentes, inclusive, temos uma barragem em andamento que é de Jequitaí, mas precisamos de outras para garantir que a gente possa melhorar o fluxo de água no Rio São Francisco. Se você tem mais água, você pode ter também mais desenvolvimento. Mas, acima de tudo, há uma preocupação não só com todos os seus afluentes, mas também com o repovoamento do rio. Nós temos lagoas importantes que estão nas margens do rio, que são importantes no repovoamento do rio, que estão correndo sério risco. Então, tudo isso precisa ser pensado em um conjunto de ações. E esse conjunto de ações passa pelo desenvolvimento, mas passa também por uma política séria de revitalização. Então, para que você possa ter uma série de projetos, inclusive em outros estados, nós precisamos cuidar de onde o rio nasce, que é Minas Gerais. Então, você pega a margem esquerda do rio e é a mais sofrida. A plantação de soja em todo esse cerrado aqui fez com que a gente destruísse a maioria dos nossos afluentes, que entope o rio de areia e de sedimentos todos os anos, assim que nos períodos chuvosos. E depois esses rios secam, esses leites secam. Então, recuperar isso é fundamental para que a gente possa pensar em novos projetos. Então, é um projeto de longo tempo, mas que precisa de ações imediatas. Uma delas, por exemplo, o Lucas falou aqui. Falta dinheiro, mas temos dinheiro de uma série de... está faltando, às vezes, vontade política. Agora mesmo, nós temos o acordo de Mariana, que é um acordo de mais de 100 bilhões de reais. O governo do Estado de Minas Gerais fez um acordo muito rápido na questão de Sobradinho. E usou os recursos mais para fazer política e uma reeleição de um governo, mas não pensou nos projetos que o Rio precisava. Ou seja, o Rio São Francisco foi diretamente afetado com o acidente de... com aquele desastre de Sobradinho, e não houve nenhuma política pública ou destinasse daqueles 37 bilhões que o Estado recebeu que fosse aplicado na bacia do Rio São Francisco. Como Mariana é um rio nacional, o rio doce é um rio nacional, e essa repactuação de Mariana voltou para o governo federal. Ela não será feita mais pelo governo de Minas, como estava sendo conduzido. Então, nós vamos ter um papel fundamental para brigar por recursos. Sem falar da questão da Eletrobras, do fundo que já foi dito aqui, e também dos recursos do próprio orçamento da União, que nós vamos trabalhar em conjunto com os parlamentares de todos os estados para garantir que haja recursos para esses projetos. temos no governo Lula, por exemplo, nos dois primeiros governos Lula e no governo da presidenta Dilma, nós já tivemos uma série de políticas que melhorou demais a situação das cidades ribeirinhas. Nós colocamos rede de esgoto e estação de tratamento em praticamente quase todas as cidades que estão na calha do rio. Foi um avanço muito importante. Então, projetos como esse, fazer com que a Codevás volte às suas origens, como foi nos últimos seis anos, só para entregar trator, para entrega de máquinas, desvirtuando totalmente a sua função, nós precisamos que, nesse governo, a Codevás volte ao seu foco para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, para a qual ela foi criada, para que ela tenha o braço de revitalização da Codevás, volte a funcionar, para que os projetos de arranjos produtivos locais voltem a funcionar, e não sem meramente um órgão de executar emendas parlamentares. Queria que o Pedro complementasse aqui, que ele está também muito afiado, ele e o Lucas, com relação ao que pensam os demais deputados que entregam à frente. Como foi dito, nós elencamos esses três eixos principais, e agora, em um trabalho de coordenação entre os demais parlamentares, nós temos definido as prioridades para cada um desses eixos e alguns pontos de atuação, que, em diálogo também com a sociedade e o comitê é muito importante para isso, nós pretendemos ter essa definição até o momento de implantação da frente em junho, logo após o dia do São Francisco. Então, acredito que, daqui para lá, é muito esse espaço de diálogo, tem os coordenadores regionais que vão ajudar com as questões locais do Rio, da mesma forma como o próprio comitê tem as divisões de alto, médio, sub-médio e do baixo São Francisco, também a utilização de coordenações regionais nos ajudam a olhar o Rio com os seus desafios que vão mudando ao longo do curso do Rio. Eu acho que isso é muito importante e agregando também dentro dessas coordenações os três estados que foram incorporados à bacia do Rio São Francisco a partir da transposição, também, então, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, também estão dentro dessas discussões e a gente sabe que para cada um desses momentos aí do Rio e espaços do Rio a gente vai ter demandas diferentes, mas sempre guiado nessas prioridades de povos e democracia, da participação dos povos e do olhar para os povos na gestão dos recursos hídricos, meio ambiente e saneamento, a gente ter esse olhar da preservação do meio ambiente com foco na questão do saneamento ambiental, que é muito importante e que ainda é crítico em algumas áreas da bacia, e a questão do desenvolvimento econômico sustentável, a gente ter essa relação positiva do Rio com as pessoas como promotor também do desenvolvimento econômico dessa região, que vale ressaltar em 2010, nos dados do último censo, tinha praticamente metade da renda per capita do Brasil, então é uma região que ainda é pobre em relação ao Brasil, que tem desigualdades significativas e que, independente da desigualdade que tem, no todo, é uma região que tem uma renda per capita, metade da renda per capita brasileira, então tem que ter sim esse olhar também para o desenvolvimento econômico sustentável dentro da bacia do Rio, acho que são esses norteadores que a partir da discussão vão virar ações objetivas, como por exemplo algumas que já estão sendo tomadas, que eu citei, a solicitação para a retomada do Conselho Gestor do PISF, essa demanda também que chega do Comitê de Bacia de Fortalecimento da Participação dos Povos e das entidades do Terceiro Setor também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é outra demanda que a gente já pode ir abraçando também enquanto frente. Obrigada, deputado. Eu queria sugerir, antes de passar a palavra para o próximo jornalista, que a gente continuasse, a gente tem um horário muito rigoroso aqui do Salão Nobre, a gente até já ultrapassou, a gente poderia estar aqui até as 15 horas, eles precisam que a gente esvazie o salão para que vai ter outro evento logo em seguida. eu queria sugerir que a gente continuasse a coletiva lá fora, no Salão Negro. Eu queria pedir aos componentes da mesa e aos jornalistas e aos povos se a gente pode ficar ali mais uns 15 minutos para terminar essa coletiva. Podemos? Muito obrigada, gente. Obrigada.